Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos aqui no final da DLC, né, galera? Caraca, mano, os caras não podem falar, velho. Bom, tô com a skin hoje aqui, né, do Batman Dark Knight, né, cara, muito foda. E com ela que vamos encerrar a DLC. Deixa eu ver aqui, pegar o carrinho, né? Muito foda, né, cara? Muito foda o Batmóvel do filme, né, cara? Olha só. E parece ser maior até, mas... Nossa, muito foda, né? Olha a roda da frente, que louco. Ó, mexe aqui também, tá errado. Tô mexendo só a roda, mas, enfim... O que uma droga de Mordomo pode fazer? Tô falando, quando o morcego sai de casa, o rato pode ir pra mansão Wayne e fazer uma limpa. Louco, né, cara? Muito louco, mano. Muito louco mesmo. E, bom, hoje, então, vamos terminar a DLC, né, galera? Só falta, então, a Liga dos Assassinos. Né, o... Uma coisa assim. Então, é ele que vamos fazer hoje. Pô, a gente já tava pertinho do local, velho. Que cagada. Né? Bom, mas vamos lá, então, galera. Quero ver como que eu vou chegar ali. Tá, onde exatamente a frente? Aqui, ali, sei lá. Ambas mortas. É difícil matar duas assassinas da Liga. É melhor analisar a cena do crime. Os ferimentos são de ataques de corte com uma lâmina longa. Como sua própria espada. Pesoara aqui, mano. Ó. Lutando entre si. E, rapaz. Uma terceira espada. Deixada às pressas. O tipo sanguíneo é diferente dos outros corpos. Alguém fugiu. Quem escapou se feriu gravemente. Preciso procurar a pista dela nos outros telhados. Encontrei. Isso deve me dar algumas respostas. Tá, vamos seguir a trilha de... De sangue. Alfred, parece que as assassinas lutaram entre si. Estou no rastro de uma sobrevivente. Guerra civil na Liga? Como isso é possível? Raz al-Ghul costuma ser implacável para punir os dissidentes? O corpo dele sumiu depois de Arkham City. Achei que a Liga o tivesse ressuscitado. Ou talvez não, senhor. Se a Liga tiver um novo líder... Ou... Líderes? Podem ser até mais perigosos que Vross. Agora que eu lembrei da filha dele lá, que gostava pra caramba do Batman, né? Foi bem triste o final do Arkham City. Aliás, tem série aí, galera. No canal, né, mano? Tem do Orange, do City, do Asylum também. Tem tudo mais um pouco aí. Caraca. Cara, a cidade toda tá uma bagunça. A gente precisa do Coringa de volta. Ele ia botar todo mundo na linha. Uhum. Tá bom. Tô louco, mano. Até onde foi essa mina? Quer dizer, mina, sei lá, né? Presumir porque tinha duas lá, mas não sei. Bom, vamos continuar no rastro aqui, né? Não sei, não pode até vir, né? Depois de todo esse sangue aí. Tá, tá. A gente participa de alguns tumultos, mas não a noite toda. Amanhã é a minha vez de ficar com as crianças. Cara, algum de vocês viu pra onde ela foi? Mal vi ela chegando. Afinal, o que... É um morcego! Ih, rapaz. Não desgraceira. Toma! Caramba, quero pegar esse carinha, mas não tô conseguindo. Que lixo. Isso vai ser fácil, Batman! Mamãe não vai ter que conhecer quando eu acabar. Pronto! Tá, vamos continuar o que a gente tava fazendo, né? Bom, já faz um tempo, então, que a pessoa ferida passou aqui, porque... Os caras, pelo jeito, não viu ninguém, né? Temos um morcego sem nada a perder. E agora? Ih, que deu uma esfriada, hein, mano? Deve ter subido aqui esse pá. Você já pensou que tudo isso pode ser tipo uma experiência psicológica? Que a gente tá só servindo de peão no tabuleiro de algum maluco? Não? Ah, beleza. Eu também não. Tá, ele veio pra cá. Aí, dois espingos aqui. Ah, ali, ó. Caraca, como chegou daquele outro lado assim? Tão fácil. Eu quero ver a fábrica explodida. Vamos! Tá bloqueada. Vamos voltar. Caraca, chega, né, velho? Os caras da milícia estão borrando as calças. Mas o chefe novo não deixa eles irem. Olha só, eu sei que ele morreu, mas tipo, não tá morto, né? Ele é o Coringa. Acho que ele tá morto, cara. Sabe? Tipo, bem morto. Não bota o ferro, Coringa. Achei que ele nunca ia morrer, tipo o Papai Noel. A pista vai... Vou ter que desligar o gerador pra conseguir acesso. Pô, até que enfim, é um lugar diferente. Era isso aqui mesmo? Não, né? Qual arma que desligava, velho? Ah, isso aqui, ó. Carga elétrica, velho. Cadáveres, tanques, evacuações e... Lembrem-se do treinamento. Sigam nossas ordens. Vocês são iniciados. São aço bruto. Estas batalhas vão forjar suas mentes e corpos em lâminas que a Liga brandirá. A rebelião é fraca, apodrecida pela deslealdade. Vocês vão atacar seu coração traiçoeiro. Logo eles virão. Quando chegarem, vocês vão atacar ao meu comando. Pela liga! Pela liga! Pela liga! O Batman! Protejam a cabeça do demônio! Pela liga! Hum. Parecendo um Jiraya, velho. Vou pegar aqui. Então realmente tá tendo uma rebelião dentro da Liga dos Assassinos, hein? Caraca. Eita, preula! Não é bom juntar em jeito sem... Calma nos dentes aí, ô palhaço. Que da hora, opa. Tá. E agora? Você quer interrogar ela, tá? E agora? Como que eu vou fazer isso, mano? Acho que tem que tacar o batirangue em algum lugar, quer ver? Opa! Alfred, preciso restaurar a energia no Elliot Memorial. Bom, ah, vejamos. Há um gerador de reserva na parte externa do prédio, senhor. Obrigado, Alfred. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Sim. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Na chama. E aí, mano. Hum, interessante. Não, não é. Hum, tem a mancha de sangue aqui, mas e aí? Ah, acho que já sei. Deixa eu mandar o elevador embora. Ah, 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 ah. Ah, ah, a cabeça do demônio não pode se reerguer nunca mais. Ih, morreu. Ah, 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 nossa, velho. A briga aqui foi cabulosa, hein, mano? Clan madeira contra o clã de arroz. A pista segue pelo fiso danificado pra dentro do necrotério. Eu tenho que encontrar um jeito de entrar. Há uma caixa de fusíveis na sala, perto da porta. Ih, rapaz Nunca vou fazer isso Hum, cheio de enigma do milênio aqui, né? Pera aí Ah, já achei Nossa senhora Tô doido, tô doido, tô doido Hum, tem que energizar Preciso usar o patarim de remoto Pra abrir a porta Rapaz do céu, mano Ah Que treta isso aqui, velho Não, 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 não Quem tem meu lugar, nossa, tem que dar uma lesão, hein? Caraca, velho Nossa, nossa Pera aí Tem que sair lá fora, voltar Ai, mano Eu não consigo mais controlar isso aqui Não lembro os comandos de vai e volta, não Porra invertida ainda, até Que voltava mesmo Ó, perdi o controle dele Tinha que aparecer os comandos ali de novo Tem um bagulho de fazer L, U Não, só um U, né? Tentando apertar tudo aqui Só pra ver os comandos, mas Tá dando certo, né? Ah, os dois juntos Lembrei Os dois gatilhos juntos Faz esquema Rapaz Belo Aí Foi bem isso que eu pensei mesmo Ué, não era aquela ainda? Era essa, então Ela está morta Perda de sangue, eu imagino, senhor Parece que estava tentando pressionar isto Uma armadilha Deve ser mais complexo que um simples botão Ah, não sei Preciso refazer os últimos momentos dela Ela tentou apertar este botão Antes de sucumbir aos ferimentos Ela apertou o interruptor aqui Ela mexeu no interruptor aqui Parece que ela pressionou o interruptor inferior aqui Não está certo Devo ter apertado na ordem errada Ah, nem brinca, velho Não está certo Devo ter apertado na ordem errada Debaixo Não está certo Devo ter apertado na ordem errada Não está certo Devo ter apertado na ordem errada Tá, parece que este aqui foi o segundo Ela levantou e foi para lá Vamos ver Aí depois Errado de novo Preciso descobrir a sequência dos interruptores Esse foi o primeiro então Boa, garoto Lugar misterioso Misterioso E aí, rapaz Bryce? Você ousa se aproximar de Hazal-Ghul? Vocês o trouxeram de volta muitas vezes Somente o Lázaro o mantém vivo agora Ele se reerguerá Guarde sua lâmina Não haverá luta aqui Mas a guerra está vindo Traidores da Liga conspiram para deter a gloriosa ressurreição de Hazal-Ghul Vamos ver Gothan arder Antes de deixarmos os rebeldes ferirem nosso mestre Então o deixem morrer Quero que sumam até de manhã Os rebeldes encontraram outro poço Uma fonte mais pura Ele só precisa de uma amostra de sua essência Não vou ajudar a revivê-lo Então vai enfrentar as consequências da guerra Conhecemos você, detetive Não vai deixar inocentes morrerem Mas não matará a cabeça do demônio para evitar as mortes deles Irá fazer como pedimos Pois assim lhe dita sua preciosa moral Detetive Me ajude Portália Bancada, velho Só porque foi a mais próxima de uma namoradinha que ele teve, né, cara? Os traidores vão morrer Eles se consideram a Liga Mas não sou nada Não há nada que não faremos para protegê-lo Saiba disso Cavaleiro das trevas Tá, então agora a gente tem que achar o antigo poço Para ajudar a revivê-lo Eita, nossa senhora Bom, é beleza Vamos lá então, galera Quero saber como eu saí daqui, mano Não tem outro jeito mais rápido, não? Tem uma porta, tal Aí, rapaz Tem que voltar para onde eu vim mesmo Use o Batmóvel Falou, mas Não tem jeito não Eu vou ter que Dar um rolezinho Daqui Sair lá fora E tudo mais Aí procurar o bagulho E depois voltar Talvez É nozes Senhor Bem que poderia restaurar a saúde de Raz E entregá-lo às autoridades Sabe que nenhuma prisão deteria Alfred E ele viveria mais do que qualquer sentença Eu entendo Senhor O que vai fazer? Encontrar o outro poço de Lázaro E impedir que caia em mãos erradas Só dar prisão perpétua para ele, velho Imagina Se pela eternidade Cair dentro da cadeia É louco Ai, mano Uh, que susto Achei que ia cair na minha cabeça Não parece muito certo Deixa eu morrer Não? Não posso entrar por baixo? É aqui na verdade Para a gente fazer o esquema, né Agora a gente pode sair por aqui O jogo trocou meu batmóvel de novo Tudo bem Calibre o batmóvel para procurar partículas de Lázaro No suprimento de água da cidade Isso deve me levar à fonte Certamente, senhor Dados visuais em tempo real agora mesmo Que massa Não é ótimo Tira essas ruas só para a gente Aquela coisa vai esmagar a gente Se mexe Tô rindo Tô rindo Tá, mas a gente tem que fazer alguma coisa Com o batmóvel mesmo Ele vai percurar, sei lá O rastro leva para baixo do estaleiro Vou ter que continuar a pé Tá, mas a gente tem que fazer Opa, sempre aperto o botão errado do D-pad. Vamos estourar essa parede aqui. Aí sim vai dar pra continuar. Rapaz, nem sei aonde fui parar. Este deve ser o Poço de Lázaro. Invasor, guardamos esse local em nome da nossa nova líder. Estão dispensados. Atacar! Ih, mano, agora ferrou, hein, galera. Parem aí! 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 Então Dá um trem ali Um vagão de metrô Bom, agora Voltar pra superfície Por onde mesmo? Isso Tem mal que treme aí Que eu tô ligado Esse carinha doido aí, né, Cal? Dá um mergulhinho aqui Que ele adora Senhor, isso sempre foi A integrante mais sensata da família Mas você confia nela? Não sei E está preparado para tirar uma renda por ela? Uma vida, cara Nossa, morreu mais que o Goku O Correirinho Junto, né? Bom, mas vamos lá, né? Ah, não Soldados, bombas, nuvens de gás do medo Tanques na cidade inteira E o homem marrompo da era vergonhosa Isso sem falar no Batman Dirigindo aquele carro de guerra dele a noite inteira Na próxima evacuação Vou ser o primeiro a entrar no busão Chora muito Chora muito Senhor, se não se importar Eu só queria sugerir que Dada a longevidade sobrenatural de Raz E sua existência prolongada artificialmente Isso sem falar que Essencialmente ele já morreu Pode-se Argumentar que Bem Talvez ele Jurei nunca matar Ele é um fanático resoluto e perigoso, senhor Se voltar a ter força total Sabe-se lá o que ele vai fazer Ou quem vai ferir Será que evitar uma ressurreição profana É o mesmo que tirar uma vida? O que você faria, Alfred? Eu não sei, senhor Mas lhe darei apoio Não importa o que escolher Mano Vai caber a nós decidir? Tomara que não Os leais montaram defesas Contra os ataques rebeldes Que consideração é deles, senhor? Oh Ué Quebrado E agora, hein? Pronto Problema resolvido Ah, cara Por que não dá pra ir direto ali? Ué Algo errado Não está certo aqui Mas prepara-se a armadilha para os rebeldes Espero que sim Não perca mais o nosso tempo Restore-o Agora Vou administrar a cura aqui Pra ver o que vai acontecer Não estou fazendo isso por você Ih, rapaz Deixei que eu que ia ter que lutar contra ele, mano Ah E aí, galera O que vocês fariam, hein? O Batman não mata, mano Isso aí Não vão nos deter Vamos vencer Oh, maldição Oh, maldição Oh, maldição Por que? Já disse Eu não mato E você acha que por isso não tem sangue em suas mãos? Nisa Filha Traidora 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 Pode haver algum Lázaro restante? Não. Não como ele. Devia ter deixado ele morrer. Razz matou pela causa dele. Nunca farei o mesmo. Estúpido. Tolo e teimoso. Por isso ela amava você. Vou fazer os preparativos necessários, senhor. Obrigado. Senhor, se me permite, os relatos policiais sugerem que a facção rebelde está abandonando Gotham. Razz, por sua vez, vai se recuperar por algum tempo. Você evitou a guerra. Bom, então é isso, né, galera. Eu não sei se tomei a decisão certa, mas acho que o Batman em si, eu acho que ele não mataria o Razz, né. Só que, coitada da Nissa, né, velho. Caraca, o Batman deixou o maluco passar lambida nela ali, mano. Por que, tá ligado? Não precisava, né. Dá pra ele ter evitado, mas... É isso, galera. Então terminou a DLC. Aqui do... Do Batman Arkham Knight. Espero que vocês tenham curtido, né. E... Bom, não sei. Acho que não dá pra eu escolar um outro save aqui, né, mano. Pra ver o que acontece com a outra decisão, mas... Enfim. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.